Eu estou dentro da nave da igreja de Colossenses. Aqui, no passado, foi um grande templo onde os cristãos se reuniam. Acredita-se que os discípulos passaram por aqui. Aqui eles ensinaram, aqui eles pregaram. E vieram terremotos muito bravios a esta região, o que veio a destruir essa igreja. E sobrou pouca coisa na cidade de Tiatira. Muito, sobrou pouquíssimas coisas. Mas, o pouco que tem aqui, nós vamos registrando. E a intenção é servir para o nosso conhecimento e para aqueles que nos acompanharem, que estão nos acompanhando nessa viagem missionária. E eu vou levar isso no coração. Aqui está. Você imagina um culto atendido por um apóstolo São João ou por Pedro dentro desse lugar. Imagina aqui Tiago, imagina aqui Barnabé e, naquele tempo, os discípulos dessa região. Olha o tamanho dessa igreja. Seria uma centralzona naquela época. Tchau, tchau. ! Obrigado.